Continuando a gameplay do jogo Assassin's Creed, alguns baús do tesouro de alguns itens estão protegidos por soldados. Isso vai nos dar um certo trabalho. Tentei me encaro pela Lly, mas não deu. Desce! Então vou ter que esperar esse soldado sair do estado de alerta para que eu possa pegar o baú. Eu vou ter que esperar esse soldado. Eu vou ter que esperar esse soldado. Eu vou ter que esperar esse soldado. Ele vai vir até aqui, já deixo a espada desembainhada, ligo a visão de águia e já vou atacando. Ele fugindo e atacando, fugindo e atacando. Ele fugindo e atacando. Que marretada do caramba! Vai de ali Armin! Armin tá muito fraco ainda! E aí! Um remédiozinho! Vamos ao baú! E aí bomba de fumaça cheia! Eu quero saber como é que eu solto essas bombas de fumaça! Não tô lembrado agora! Bom, só faltam 4 baús do tesouro! E aí bomba de fumaça! E aí bomba de fumaça!